Agora é que eu te peguei! Pum, pum, pum! Uhul! Segura! Tá bom! Segura essa! Uhul! Ufa! Cansei! Vou mergulhar um pouco, tá bom, mamãe? Tudo bem, Cília. Vai lá, que a mamãe fica de olho em você. Dá aqui! Tá bom! Praia, praia, praia! Uhul! Um tubarão! Olha, a estrela do mar! A dona Baleia! Eu vou lá! Dona Baleia, por que você está chorando? Sabe o que é, Maria Clara? Eu estou muito triste! Olha a sujeira da minha casa! Ah, dona Baleia, isso é simples! É só você limpar a sua casa! Eu acho que você não entendeu, Maria Clara! Sabe o que é? É porque os humanos jogam lixo na praia e esse lixo vem todo para o mar! Uhul! Eu percebi! Tá caindo! Até em mim! Ai! Tá vendo, Maria Clara? Todos os dias é assim! Lixo! A vida marinha está sendo ameaçada por causa da poluição! É, dona Baleia! Você tem razão! Mas espera aí que eu tenho a solução! Eu preciso fazer alguma coisa para ajudar a senhora Baleia! Mas por onde eu começo? Já sei! Pelo começo, é claro! Super Maria Clara! Em ação! Foi difícil, mas eu encontrei! Ai, ai! Sozinha, eu não vou conseguir terminar! A praia é muito grande! Eu preciso de reforços! Já sei! Mamãe, mamãe, mamãe! Eu preciso da sua ajuda! É claro, filha! Mas como eu posso te ajudar? A dona Baleia está muito triste! Muito triste mesmo! Porque a casa dela está toda suja de lixo! E a gente precisa ajudá-la pegando todo o lixo da praia! Eu já peguei alguns! Só que a praia é muito grande! Sozinha, eu não vou conseguir! Por isso, eu preciso da sua ajuda! Você pode me ajudar? É claro que eu te ajudo! Você está coberta de razão! A gente precisa mesmo cuidar do meio ambiente! Vamos? Vamos! Mamãe, vem aqui! Ai, meu Deus! Muitos bichos, Maria Clara! Filha, filha! Oi! Eu acho que só nós duas também não vamos conseguir! Não vamos mesmo, mamãe! Mas e agora? O que é que a gente vai fazer? Eu tive uma ideia genial! Ideia? Mas que ideia, mamãe? Vem comigo que eu vou te mostrar! Tá bom! O nosso cartaz ficou incrível, Maria Clara! Ficou mesmo! Muito lindo! Agora você vai conscientizando as pessoas que cada um deve fazer a sua parte e eu vou aproveitar pra catar um pouco mais de lixo, combinado? Combinado! Então vai lá! Você vai pra aquele lado que eu vou pra aquele! Tá bom! Vamos lá! Confeitar a minha missão! Não pode jogar lixo na praia! As baleias estão muito tristes! Temos que preservar o meio ambiente! Entendeu, senhor? Ai, ai, ai! Essas pessoas e hoje em dia... Ufa! Conseguimos! Conseguimos sim! Toca aqui! Yes! Mamãe, você tinha razão! Só nós duas não íamos conseguir! Não íamos conseguir mesmo, filha! É preciso cada um fazer a sua parte! Assim, todos nós juntos conseguimos cuidar do meio ambiente! Olha, mamãe! A dona baleia! Vamos lá? Vamos! Vamos! A importância de não falar com estranhos! Uhul! 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 Eu me sei divertida! Vamos brincar na minha carruagem? Eu sabia que você ia adorar essa ideia! Então vamos! Você fica bem aqui! Sim! Sentadinha! E eu vou sentar aqui! Porque eu vou ir dirigindo! Uhul! Vamos passear! Maria Clara! Oi, Jéssica! Que carruagem legal, Maria Clara! Eu posso brincar com você? Sim, é muito legal mesmo! Claro que pode entrar! Aê! Não! Não! Ah, Jéssica! Mas não! Pera aí! Pera aí! Aqui não dá! Pelo visto, não cabe nós duas! Ai, seria tão legal se a gente tivesse uma carruagem bem, bem, bem grande! Elas querem uma carruagem grandona? Eu posso resolver isso! Meninas, vocês querem uma carruagem grandona, é? Aqui, ó! Uau! Nós queremos sim! Essa é a família nós duas, Maria Clara! Vamos! Ai, entra, entra, entra! Essa é grande mesmo, Fabiel! Você e a MC Divertida! Nossa, moço, você é muito legal! Vamos andar, Maria Clara! Espera, Jéssica! Eu tava lembrando aqui que a minha mãe disse que a gente não pode falar com ninguém estranho! E nem aceitar presente! A gente devia sair daqui! Ai, Maria Clara, será? Não acha que não eu tô gostando tanto dessa carruagem! E ele é bem legal! Vamos! Tão legal que eu vou levar vocês pra mim! Ah! Eu disse! Help me! Help me! Ajuda! Ajuda! Ai, meu Deus! Eu tenho que salvá-la! Parada aí! Parada aí! Deu ruim! Ah! Ai, meu Deus! Escapou! Meninas! Oi, seu policial! Você chegou bem na hora! Ah, cheguei na hora mesmo! Ainda bem! Descendo as duas! Meninas, eu tenho só uma pergunta pra fazer pra vocês! Qual, por acaso, vocês conhecem aquele homem? É... Não! Meninas, não pode falar com estranhos! Eu falei pra Jéssica que não podia! E minha mãe sempre diz isso! Mas é porque ele tinha uma carruagem que cabia em nós duas! É, policial! Ela tem razão! Era uma carruagem enorme! Mas, meninas! Em hipótese alguma, vocês podem sair com uma pessoa que vocês não conhecem! Mas, fica a dica, hein? Não confiem em estranhos! Vou terminar a minha ronda! É, policial! Você tem razão! Pode ser perigoso! Bom trabalho! Tchau, tchau! Ai, Jéssica! Eu queria mesmo era dar um mergulho! Porque tá muito calor! Tá mesmo! Mas essa piscina é tão pequenininha! É pequena mesmo! Não dá certo! Eu queria uma piscina bem grande! Ai! Ia ser muito legal! Já cabe eu, você, a MC Dmitida, todos os nossos amigos! E já pensou se fosse um parque aquático? E eu sei demais! Já mesmo! Mas, tudo bem! A gente já tem essa! Já cabe pra nos representar! É! Quer dizer que elas querem uma piscina grande! Um parque aquático é... Deixa comigo! Ah! Passa o professor! Tá quente, tá calor! É mesmo! Muito quente, muito calor! Meninas! Moço, você de novo! Já vou te avisar! A gente já sabe que não podemos falar com estranhos, tá? Então, tchau, tchau! Vai embora! Ah, mas eu não sou estranho! Eu sou muito legal! E eu ouvi vocês dizerem que querem uma piscina grande! E eu tenho uma gigante! Na verdade, um parque aquático! Sério, moço? Ai, Jéssica! E agora? Será que ele é legal mesmo? Ai, Maria Clara! Aquele policial falou aquilo, mas eu acho que não tem problema, Maria! Ele tá sendo sincero! Mas ele que vai ver a gente de novo? Afinal, vocês querem ou não querem uma piscina gigante? Sim! Então vamos, vamos, vamos! Meninas, tudo bem? Eu não acredito que as meninas estão conversando com estranhos de novo! Perdi você! Ah, policial! Me ajuda! Para a barriga! Oh, não! Oh, não! Não acredito! Perdi ele de novo! Meninas, eu não acredito que vocês acreditaram no estranho de novo! Imagina o que ia acontecer! Ele ia nos dar um parque aquático! Ai, desculpa, senhor policial! A gente já aprendeu a lição! Não podemos aceitar nada de estranho! E meninas, isso é só conversa dele! Ele não vai dar um parque aquático para vocês! Verdade! Sim! Ah, a gente precisa pegar aquele bandido! E eu tive uma ideia! Venha comigo! Tudo certo aí? Podemos colocar o nosso plano em ação? Podemos sim! Um, dois, três... Vamos em ação! Ai, Gênica, como é que a gente vai pintar? Eu só tenho esses dois lápis! Eu precisava de mais! Eu também, Maria Clara! Eu só tenho dois! A gente precisava de muitos lápis para pintar! Oi, meninas! Vocês precisam de lápis? Olha só o que eu tenho! Uau! Quantos lápis! Nós queremos! Vem, moço, sai daqui! Menina, salga quantos lápis! Peguei! Você está preso em nome da mãe! Muito bem! Isso é para você aprender que não pode ficar enganando as crianças! Mas eu quero tanto esse lápis! Eu também quero! Ah, e bem feito para você, moço! Agora, veja se aprende a lição! Não pode enganar crianças! Aqui, meninas! Eba! Eba! Vencemos! Vencemos! Galerinha, agora vocês já aprenderam, né? Regra de segurança em um dia de verão! Crianças! Crianças! Dia de verão! Uhul! Venham! Hoje é o nosso dia de verão! Uau! Minha vez! Minha vez! Iupe! 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 Crianças, só pode descer no escorrega quando a outra criança já tiver saído da piscina de bolinhas! Combinado? Combinado! Agora sim! Pode descer! Iupe! Agora sim, Henrique! Uau! Iupe! Iupe! Uau! Maria Clara! Oi! Filha! Ó! É proibido descer de ponta, a cabeça não escorrega! Assim você se machuca! Tá bom, mamãe! Mas me ajuda a sair daqui! Iupe! Ô Maria, você sabia que eu sei acertar todas aqui, ó! Então vamos lá! É um... Três pra cada um! Ah, então pode sim! Nossa! It's pool time! Yeah! It's pool time! It's pool time! It's hard! It's pool time! Yeah! Oh! It's pool time! Vai, Henrique! Se segura! Tá bom! Eu também quero entrar! Segura minha mão! Maria Clara! O que foi, mamãe? Espera aí! Maria Clara, não pode entrar na piscina e usar as boias com pulseiras, anéis, porque senão elas podem furar! Vamos tirar? Vamos! Prontinho! Não, Nanina, não! Não, falta o lacinho também! É verdade! Agora eu posso entrar? Com certeza! Espera a boia! Vem cá! Um, dois, três e... Henrique, olha o que eu sei fazer! Que legal, Maria Clara! É... Espera, espera! Maria Clara, que barulho foi esse? Foi a minha barriguinha! Eu tô com muita fome! Eu também, Maria Clara! Vamos comer? Vamos! Que delícia! Maria Clara, coloca tudo aqui! Deixa comigo! Segura a boia pra eu subir! Tô segurando, Maria Clara! Confia em mim! Ei, crianças! Não pode comer dentro da piscina! O lugar de lanchar é ali fora! Combinado? Combinado! Nham, nham! Hum! Agora sim! Prontinho, Henrique! Vamos brincar mais? Vamos! Yeah! Agora é eu! Não! Não sou eu! Eu? Deixa eu ir, ó! Ei! Henrique! Você foi no meu lugar! Não é minha vez! Não é minha vez! Não é minha vez! Crianças! Não pode brigar! Vocês precisam brincar! E não brigar! É verdade! Henrique! Eu acho que era a sua vez! Não! Maria Clara era a sua! Não era a sua! Sua! Não era a sua! Sua! Ah! Era a minha mesmo! Você consegue, Maria Clara! Uou! Não! Agora é sua vez! Minha vez! Uou! Ué! 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 Iupi! Diversão na piscina! Uou! Balé! Ok! Boia! Ok! It's fun time! Vamos! Piscina! Piscina! Crianças! Onde vocês vão? Ué! Nós vamos na piscina, mamãe! A gente precisou se refrescar! É isso mesmo, mamãe! Nós estamos indo lá! Tchau! Espera! O que eu? Vocês não estão esquecendo nada, não? Nós já estamos com roupa de banho, boné... E boia! Isso! Nós não estamos esquecendo nadinha! E o protetor solar? O protetor solar! A gente não lembrou, não! Ah, eu sabia que vocês não iam lembrar! Ainda bem que eu estou aqui, né? Vamos? Crianças! Não podemos tomar sol sem antes passar por protetor solar! É muito perigoso! Agora é a sua vez, Henrique! Mais um pouquinho aqui e aqui! Muito bem! Divirtam-se! Yes! Piscina! Crianças! O que foi dessa vez, mamãe? Agora a gente não está esquecendo de nada! Nadinha, nadinha mesmo! Tem certeza? Absoluta! Você está esquecendo de alguma coisa? Eu não, e você? Eu também não! Para ir para a piscina, tem que levar toalha! Nossa, Maria Clara! Como você pode esquecer uma coisa tão importante? Eu? Mas eu falei para você pegar a toalha antes de sair de casa, Henrique! Falou? Mas eu não me lembro! Agora vamos lá buscar a toalha, né? Segura que lá vai ela! Vamos! Vamos! Crianças! Que novo, mamãe! Agora a gente não está esquecendo nada! Olha! Estamos com toalha, roupa de banho, boné... Boia e o nosso protetor solar! Mas... E o óculos de mergulho? Vocês não querem levar? Eu quero! Eu quero! Um para você... E um para você! Desistam-se! Tchau! Tchau! Henrique, Henrique! Vamos rapidinho aqui que ela chama de novo! Vai com a gente! Crianças! Maria Clara, não deu certo! O que foi? Agora a gente não está esquecendo nada, mamãe! Certeza! Absoluta! E o colete salva-vidas? Colete salva-vidas? Mas mamãe, a gente sabe nadar! Muito bem, por sinal! Ah, é, né? É verdade! Tinha me esquecido! Vocês sabem nadar! Tá bom! Então tá! Divirtam-se! Ufa! Corre, corre, corre! Eu vou chegar! Poxa, eles nem lembraram de me chamar para a piscina também! Eu também estou com calor! Piscina! 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 Um, dois, três e... Tubarão! Socorro! Socorro! A manecola está me chamando! Eles lembraram de mim! Já vou, crianças! Sim! Ajuda! O que foi, crianças? Olha isso, mamãe! Tubarão! Tubarões! E agora? Já sei! Espera aí! Tá bom, tá bom! Ahá! Deixa comigo! Aê! Pega aqui! Arranou, aqueles tubarões! Lindo! Está funcionando! Desse jeito a gente vai conseguir banhar na piscina! Pronto! Prontinho, crianças! Agora sim, vocês podem tomar piscina! Estão em segurança! Muito obrigada, mamãe! Por nada! E aí, gente, vamos! Piscina! Piscina! Ai, finalmente nós vamos tomar banho de piscina! Sim! Ah! Nossa, essa água está um gelo, Maria Clara! Está congelando! Não dá pra entrar! Já sei! Vamos chamar a minha mãe! É verdade! Ela vai saber resolver o nosso problema! Isso aí! Ó, vai! Um, dois, três e... Mamãe! Ajuda! Mamãe! Ajuda! Estão me chamando de novo! Agora os filhos lembraram de mim! Já vou, crianças! Gente, que gritaria foi essa? A água está congelando! Eu estou parecendo um pinguim! Está gelada mesmo! Ajuda a gente! Já sei! E nada que uma água quentinha não resolva! Prontinho! Vê se está bom! Ai, ainda está muito frio! Que bom! Pode, espera aí! E agora? Está bom! Mais, mais, mais! Ai, está muito frio! Ai, ainda está muito frio! Mais água quente, crianças! E agora? Mais um pouco! Mais um pouco! Bem mais! E agora? Mais um pouco! E agora, crianças! Uh! Uau! Agora sim! Super quentinha! Uau! Está quentinha mesmo! Divirtam-se, crianças! Prontinho! Vamos pular? Vamos! Vamos! Vem, Nelly, que venha! Um, dois, três e... Ah! Espera, espera! O que é, Mari Clara? Oi, Nelly! O que é aquilo? Acho que é uma... Uma cobra! Mari Clara, que eu tenho muito medo de cobre! Mariclara! Ah, o que será dessa vez? Já vou, crianças! Ajuda! Por favor! O que é que foi dessa vez? Que gritaria? Olha aquilo! É uma cobra! Meu Deus! Você é muito corajosa, né, mamãe? Por isso... Vai chegar pra gente! É, eu sou muito corajosa! Espera só um pouquinho! Ai, meu Deus! Cobra! Yes! Ela vai tirar! Yes! Mas por enquanto eu ainda tô com medo! Eu tô com medo! Chega pra lá que a Super Mamã vai entrar em ação! Abre a cobra! Ai, cadê? Ai, meu Deus! Espera aí! Essa cobra tá descebendo? Era só uma corrente, né, crianças? Ai, agora sim! Vocês podem tomar banho! Ai, mãe! Então, mamãe, sabe o que é? Eu tô um pouco cansada depois desse dia de piscina! Só que não! É, amanhã eu brinco, tá? Né, Henrique? Vem, vamos! É, amanhã a gente brinca na piscina! O sol já tá indo embora! E eu acho que eu vou querer jogar! Tchau! Crianças! Mamãe! Tem certeza que vocês não vão entrar na piscina? Eu vou, você vai! Eu vou, eu vou, eu vou! Gente! Vamos dar uma pula, vai! Um, dois, bebe! Gostaram? Sim! Eu vou, eu vou, beijo, beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!